Música Já foi no encontro do Presidente da República, José Ramo Zorta, e a sexta semana, ex-Presidente da Autoridade da Residência Administrativa Especial da Ecusia Ambenu Hateten. Preocupação pública com a nova investigação, Bacaz Roaxolo, que nessa perseguição política, também agora, órgão judicial Sira, Sedak Bolunia, com a investigação. Mas quando Maria Alcateiri continua prometendo, Roaxolo, que sejam aí e retinam oin, também também trabalhadores Sira, que estão na construção do Roaxolo. Se você não quiser, você não quiser fazer isso. Se você não quiser fazer isso, você não quiser fazer isso. Se você não quiser investigar, você não quiser fazer isso. Se você não quiser investigar, você não quiser perseguir isso. Se você não quiser fazer isso, você não quiser investigar, você não quiser perseguir isso. Não quiser, não quiser. Antes, comissário adjunto investigação CAC, Augusto da Costa Castro, informa, total caso não é que CAC sim, o Ministério Público, Hamutuk, Tolunul, Resingualu, incluímos caso que na Barroaxolo não é que está o gasto na Ossan Lubuk, mas é que a certeza é que a presença é o Timor-Leste. Adérito Ximenis, bem-vindo Ximenis. Ximenis, bem-vindo Ximenis.